Fazer um tempo que eu não trazia cabelo limitado de grátis aqui no Roblox, então no vídeo de hoje eu vou estar mostrando vários cabelos limitado de grátis e itens também aqui no Roblox, 100% grátis. E aí seus amigos, o primeiro jogo pessoal se chama OGC Plaza Code, esse jogo daqui. Mas é isso pessoal, 80% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos no canal, então por favor se inscreva. E aproveita e comenta a palavra Flamingo que eu vou dar no coraçãozinho em todo mundo comentar essa palavra. Então vamos voltar para o vídeo. Dentro desse mapa pessoal, ele é basicamente um jogo que você consegue estar pegando alguns itens grátis. Inclusive já tem até aquela roletinha clássica dos jogos de OGC grátis e tudo mais. Mas enfim, olha, se você está reparando aqui, você consegue ver que tem a opção ali de a cada um minuto você ganhar uma moedinha. E o outro ali que a cada 4 ou 5 minutinhos você consegue estar rodando a roleta, você consegue uma rodada nessa roleta, tá vendo? Entre as rodadas você pode estar ganhando mais rodadas, está ganhando moedas ou até mesmo esse bichinho aqui que ele é bem rarinho de conseguir. Além disso pessoal, tem essa opção de código que você consegue estar utilizando, onde o criador pode estar te dando um código para você conseguir um item específico. Inclusive no próprio mapa você consegue estar vendo alguns itens que estão limited já para estar resgatando e até mesmo alguns itens que você consegue estar para comprar, tá? Bom pessoal, dentro desse mapa a gente vai conseguir estar pegando um cabelo. Tem outros itens que você consegue dentro deste mapa, mas a gente está focando aqui no cabelo. Para você estar vendo o cabelo que você quer, você vem na opção do shopping e a gente já vai conseguir ver o cabelo que a gente quer pegar, está vendo? E aqui tem a quantidade certinha de moedas que a gente precisa que são 1500 moedinhas. A cada um minuto você consegue uma moedinha, tá? Então você tem que ficar 1500 minutos para conseguir estar resgatando esse cabelo aqui. Ou também se você ter sorte de pegar ali uma quantidade legal na roleta, você consegue. Até consegui experimentar aqui para mostrar para vocês mais ou menos como fica, tá pessoal? Fica bem bonitinho, até mesmo já ganhei uma moedinha para vocês verem. Você até pode também depois, quando você conseguir toda a quantidade de moedas, estar comprando esse cabelo. E olha só que bonitinho que ele fica na personagem, super fofo. E ele já está disponível. O próximo pessoal, o jogo que a gente vai estar pesquisando, se chama UGC. Esse jogo daqui, vou deixar todos na descrição para ficar mais fácil. Se você tentar entrar nele, ele vai te dar essa opção, que significa que você não consegue estar logando. Para você conseguir logar, pessoal, você precisa estar seguindo o grupo. Esse daqui é o grupo, também vai estar na descrição, você só precisa colocar em enjoy para estar seguindo. E agora, se você voltar aqui no jogo e tentar estar entrando, você vai ver que você consegue até entrar. E aí, pessoal, depois que você entrar dentro do mapa, você vai ver que ali em cima, no cantinho superior, você já consegue ver que está contando como se fosse um timerzinho. 12, 13 e tudo mais. Isso daqui é a quantidade de tempo que você já está dentro do mapa. Você precisa ficar 150 segundos. O que significa que você tem que ficar ali por volta, pessoal, de 2 horas e meia neste mapa. Eu não sei, pessoal, se você sair dentro desse mapa, você volta toda a contagem de novo. Eu acredito que sim. Eu recomendo que você fique 2 horas e meia direto, tá, pessoal? Para que não tenha nenhum tipo de problema. E é só isso. Você vai conseguir estar resgatando este cabelo aqui, super fofo, loiro com as pontinhas rosas. Eu achei ele super lindo, pessoal. Maravilhoso mesmo. Vamos então agora para o próximo jogo, pessoal. O próximo jogo, gente, se chama Walmart Discovered. Esse jogo daqui. Bom, pessoal, já entrei aqui no mapa. E olha, esse daqui foi um dos ídolos que a gente pegou no último jogo, tá? Eu postei o vídeo ontem. Já acabou. Eu consegui pegar. Coloca aí nos comentários se você também conseguiu pegar essa toquinha. Se você conseguiu pegar, comente a palavra batata, hein? Quero ver quem está assistindo o vídeo até aqui, pessoal. E, bom, o que você precisa fazer? Você vai clicar aqui, olha, nessa opção. Vai clicar ali na opção do guarda-chuvinha. E aqui, olha, não dá para a gente ainda ver, mas daqui 4 horas, no horário que eu estou gravando esse vídeo, você já consegue ver que aqui vai estar saindo um novo item. Vai sair por volta das 6 horas da tarde. O item que a gente vai estar pegando, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, a gente precisa estar jogando 3 minigames durante 4 dias, tá? Basicamente, existem minigames que jogam aqui dentro do jogo. Você só precisa jogar um desses minigames, não precisa estar ganhando. É só você estar jogando que você vai conseguir estar pegando esse item em torno de 4 dias, tá? Então, faça isso durante 4 dias seguidos, tá? Se aparecer essa opçãozinha, clica para estar entrando. Às vezes buga, às vezes você não entra. Então, espere um pouquinho e entra na próxima partida, sem problema nenhum. E esses são vários minigamezinhos que você vai jogando. Não precisa ganhar, tá bom, pessoal? E aí, depois que você concluir esses minigames e fizer todo o desafio, você pode estar ganhando essa linda toquinha bem fofinha e bem parecidinha com a outra que a gente viu no último vídeo. Deixar ela uma gracinha. O próximo jogo, pessoal, se chama Ultraverse. Esse jogo daqui. Dentro dele, pessoal, você vai estar conseguindo pegar item e cabelo, tá bom? Você vai clicar na opção aqui do UGC e vai estar vendo que tem este cabelo disponível e esse item aqui que é tipo uma áurea disponível. Ambos custam 15 mil pontos, tá? Bom, aqui a gente já fez essas tarefas, mas ainda existem outras tarefinhas que você consegue fazer para acumular os pontos. E é bem fácil. Uma delas você praticamente tem que ficar parado. Na verdade, é literalmente isso. Você vai estar vindo aqui, pessoal, nessa parte que tem esses dois biscoitos aqui e você vai estar entrando nessa parte que é tipo uma área de patinação no gelo. E aqui, se você ficar patinando no gelo, você vai ganhar um pontinho por segundo, tá vendo? Você nem precisa fazer nada. Eu vou ficar aqui parada para mostrar para vocês que a cada segundo você vai conseguir farmar aqui um ponto. Então isso é muito bom. É só você deixar aqui o jogo aberto e vai ficar esperando, tá? E aí assim que você conseguir a pontuação, você pode estar pegando o seu UGC. Mas existe outra forma também de você estar conseguindo pegar o UGC, que é bem mais fácil também e dá mais pontos que esse. É só você estar vindo nessa parte aqui do mapa, pessoal, que você consegue estar realizando essa opção aqui, onde você fazer uma corrida no gelo, tá? Existem dois tipos, a opção grátis, que é esse daqui do trenozinho e esse daqui que é o trenozão do Papai Noel, super fofo. Ele custa 100 pontos, mas vale muito a pena porque ele é muito melhor. Esse grátis aqui é horrível, ele vai te dar mais dor de cabeça do que te ajudar. Então pegue os 100 pontos porque 100 pontos é quase nada. E aí basicamente, pessoal, o seu foco aqui é fazer a corrida e chegar no final. E não é tão difícil, tá? É só você ir com cautelinha que você consegue. Não tem tempo, então fiquem despreocupados em relação a isso. O que você tem que focar mesmo é em pegar essas sacolas que ficam espalhadas pelo chão, porque elas dão bastante pontos. E lá no final você consegue pegar entre 400 e 500 pontos. Então ajuda bastante você conseguir bastante pontuação só de fazer isso, tá? E você pode fazer essa corrida quantas vezes você quiser. Você vai terminar uma corrida e você já pode fazer outra. O mais legal também é que caso você queira ou perdeu alguma sacolinha e quer voltar pra pegar, você não precisa sair, você não precisa pegar o trenó. Você pode sair do carrinho e ir a pé mesmo. Às vezes, por exemplo, neste caso, eu posso estar saindo aqui, ó. E tá vindo aqui só pra poder resgatar a minha sacolinha e ajuda bastante. Às vezes o trenó vira, você também só faz isso. Sai do carrinho e aí você consegue estar virando o seu trenó. Então fiquem tranquilos e vão devagar porque não faz muita diferença se você ir rápido. Foca sempre em estar pegando as sacolinhas que vai te ajudar muito mais, belezinha? E, bom, depois disso, pessoal, você consegue estar coletando os OGCs que estão aqui. É só você clicar no GC que você quer estar coletando que você consegue estar comprando o GC. Então vamos estar conferindo os itens que a gente consegue dentro deste mapa. Entre os itens, pessoal, estão este cabelinho aqui super fofo, que ele é cor de rosa. E ele tem esses dois chifrinhos. Olha que coisinha mais fofo. Eu achei ele muito gracinha. E o outro que é essa aureazinha aqui, que ela é muito bonitinha também. O próximo jogo, pessoal, se chama UGC Plaza. Esse jogo daqui. Bom, pessoal, esse aqui é o mesmo jogo que eu mostrei lá no início. Mas, Mico, você já não falou dele? Sim. Mas esse mapa aqui ainda vai ter outro cabelo que não está disponível ainda. Eu não tenho o horário certinho do dia, nem o horário que vai sair. Mas o cabelo que vai estar saindo é esse aqui, loiro, com as pontinhas rosas também. Super bonitinho, estilo do outro, tá? E este cabelo, para você conseguir pegar, você precisa estar seguindo dois grupos aqui, que eu vou também estar deixando na descrição. O primeiro, que é esse daqui, que é o UGC Games, tá? Você precisa estar seguindo ele para estar conseguindo pegar o item. E o outro, pessoal, que é esse daqui da Jessizada. Ambos, você vai conseguir pegar os códigos, tá? Então, eles vão deixar códigos que vocês conseguem depois colocar lá no game, como eu expliquei para vocês, para estar conseguindo pegar ou resgatar esses cabelos. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. A hashtag Giminota, para você que quiser aparecer no final do próximo vídeo. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho